Caraca, olha a destruição! Olha lá, ferrei! Que isso, velho! E aí, galera! Beleza de Nota com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui e hoje, galera, mais um vídeo de sobrevivência. Hoje a gente vai tentar sobreviver a todos os desastres que podem acontecer nesse planeta. Como terremoto, furacão, meteoro e aquele que é só nos cinemas e nos jogos que são os zumbis, mano. Já pensou você tendo que sobreviver a tudo isso? Hoje vamos tentar sobreviver. Lembrando, galera, que em relação aos zumbis, não faz parte da nossa série. Eu tô pra trazer um vídeo e não trago. Mas espero que vocês curtam aí o vídeo. Estamos aqui nesse apartamento aqui, ó. Olha a vista que a gente tem. Boa, tô aqui no apartamento. E acho que esse apartamento aqui, ele resiste a qualquer coisa. Bom, hein? Eita! Meu Deus, tá tremendo tudo. Nossa, tá tremendo tudo, cara. Que isso? Nossa! Caraca! Caí, caí. Que isso? Eita! Meu Deus! Eu não consigo levantar. Tá muito forte o tremor, galera. Cara, caraca! Caraca, eu tenho que sair daqui, velho. Eu tenho que sair daqui, meu Deus do céu. Levanta! Caraca! O que que tá acontecendo, cara? Um terremoto. Ah! O que tá acontecendo lá fora, velho? Meu Deus, começou a chover. O que que tá acontecendo no planeta? Parou, galera. Galera, ela parou de tremer. Eu não sei... Mano, eu não sei o que eu faço, velho. Caraca, velho. Terremotos costumam... Gerar tsunami. Espero que... Eu tô olhando aqui... Até agora nada, mano. Que... Meu amigo! Olha o tamanho disso, velho! Caraca! É um furacão, mano! Olha o tamanho do furacão que tá acontecendo, velho! Meu Deus! É o fim do mundo! Olha lá o tamanho do furacão! Caraca, ele tá vindo, velho. O que que eu faço? Olha... Nossa! Olha os carros! Galera, o que que tá acontecendo? Caraca! Nossa, velho! Que isso? Que isso, mano? Olha isso! Mas ele sugou nos carros! Tá chegando perto! Vambora! Vamos descer daqui, velho! Vamos descer daqui! Vambora, vambora, vambora! Mano, ele tá muito perto, velho! Vai me sugar! Meu carro tá ali! Não, não! Não! Nossa, velho! Meu carro foi sugado! Caraca, velho! Vambora, vambora, galera! Olha o tamanho, velho! Caraca, começou a tremer de novo! O que que tá acontecendo? Começou a tremer de novo! Caraca, o terremoto de novo! Olha isso! Levanta! Levanta! Olha o frango ali! Levanta! Meu Deus! Não consigo levantar! Levanta! Vai, Michael! Caraca, que loucura é essa? Ai, cai de novo! Cai de novo! Levanta, levanta! Caraca, tá tremendo tudo, velho! Cadê o furacão? Levanta! Tá tudo tremendo, velho! Olha as pessoas, velho! Caraca! Vou tentar pegar um carro desse, velho! Que isso, moleque! Foi atropelado, cara! Olha a minha vida! Vou morrer, velho! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, mano! Meu Deus do céu, Berg! Vou pegar esse carro! Sai! 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 Tá tremendo demais! Sai, 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 sai! A cidade inteira tá tremendo, galera! Vambora! Meu Deus do céu, cara! O mundo tá acabando! O mundo tá acabando! Sai, 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 sai! Parou de tremer! Parou de tremer, cara! Caraca, o furacão lá, velho! Vambora! Galera, o tempo fechou mais, mano! Cara, eu tô perdido! Que isso! Oh! Que isso! Olha a minha vida, velho! Vou morrer, eu não vou morrer! Caraca! Terremoto! Meteoro, velho! O que eu faço? O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, velho? Eu tô conseguindo sobreviver, galera! Pra muitos que falam aí... Ah! Godmode... Godmode... Godmode é fácil! Eu não estou de Godmode, velho! Nossa, cara! Olha o tornado ali, velho! Olha o tamanho dos meteoros! Caraca! Olha a destruição! Olha lá, velho! Que isso, velho! O que tá acontecendo com o mundo? Meu Deus! Cara, eu não sei o que fazer, velho! Ah! Nossa, velho! Olha o tamanho das pedras! Olha o tornado lá, galera! Que isso! O que tá acontecendo aqui? Ai, não, 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 não! Cara, meu carro já tá... Que... Olha o... Tem um prédio caído aqui, cara! Tem um edifício caído! Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Tá tudo fechado! O que tá acontecendo aqui? Sai, 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 sai! Caiu... Caiu um prédio, oi! Caraca! Não sei o que fazer! Meu Deus, o tamanho dessa pedra, cara! Olha o... Cara, o... O que aconteceu, velho? Olha o prédio caído ali! Ó, caiu um prédio no centro! Caiu um prédio no centro! Caraca! Sai da frente! Sai da frente! Nossa, o terremoto ali, velho! Terremoto não! Fracão! O fracão vai puxar a gente, mano! Sai, 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 sai! Porque tá fechado, velho! Sai, sai, sai o cara! Caraca, galera! Olha aqui um trem, velho! Caraca, não é onde vê esse trem! Nossa, velho! Mano, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, é o fim do mundo! Cara! Terremoto! Tsunami! Destruí na cidade, velho! Vou tentar me esconder aqui! O que é, cara? Sai daqui! Sai! Nossa... Meu Deus! Será que eu vou conseguir sobreviver, galera? Galera! Eu consegui sair lá de baixo, velho! Porque começou a chegar água! E... O fracão se foi, cara! Mas olha só como é que tá a situação! Olha só como é que tá a situação, cara! Eu consegui chegar aqui em cima, porque a água tava sendo... Tava vindo... Tomando tudo! Olha isso, cara! Carro sendo... Carro sendo... Levados pela água! Mano, não sei o que fazer, cara! Eu consegui correr de lá de baixo a tempo! Eu vou ter que encontrar uma maneira de sair daqui... Deixa eu ver se eu tenho armas... Caraca! O que que aconteceu com o planeta, velho? Já consegui sobreviver o terremoto... Ao furacão... E os meteoros... E os meteoros... Eu acho... Que o furacão... Os meteoros... Os meteoros... E o... E o tornado derrubou esse prédio, cara! Olha só! Olha isso, mano! Enfim, vamos procurar uma maneira de sair daqui... Procurar abrigo, velho! Não! 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 Nossa! Se eu caísse ali, eu ia morrer, velho! Se eu caísse ali, eu ia morrer! Eu só tô escutando pessoas gritando, velho! Caraca, moleque! Ó, eu acho que ali dá pra... Dá pra passar! Quem são essas pessoas? Ei! Sai daí! Ei! Caraca, será que eu consigo pular ali? Uma senhora ali, eu vou conversar com ela! Ei, senhora! Que isso, cara? O que que tá acontecendo? Ei! Não acredito! Que isso! Cara, são zumbis, velho! São zumbis, cara! O que que aconteceu com o planeta? Você deve ter alguma ajuda com essa personalidade aqui! Olha isso! Cara, o que que aconteceu, velho? O que que aconteceu com o planeta? São zumbis, cara! Será que houve alguma... O terremoto, houve alguma radiação? Mas eu não virei! Meu Deus! Eu preciso sair daqui, cara! Eu preciso sair daqui, galera! Mas como? Eu vou ter que me jogar nessa água, não tem jeito! Ó, lá... Lá... Lá não tem... Não tem... Água, pelo que eu tô vendo! Sabe que esse carro tá funcionando? Eu acho que não, cara! Ó, aqui dá pra me sair! Não tá funcionando, velho! Meu Deus! Olha o tamanho dessa onda! Pula! Ai! Caraca, moleque! Será que o zumbi sabe nadar? Meu Deus! Olha o tamanho das ondas! Corre, 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 corre! Caraca! O que que aconteceu com o planeta, cara? Todos os desastres naturais! Eu só espero que você tenha o próprio desastre para você! Caraca! Será que um carro... Não deve funcionar, velho! Olha o tamanho das ondas! Pelo jeito, pra lá! Próximo do mar! Tá completamente tomado por água, velho! Ó, essa parte aqui não tá, ó! Essa parte que a gente tava mais alta, não tá! Vambora! Será que esse carro tá funcionando? Jamais, cara! Sai, 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 sai! Olha os zumbis, cara! É, eu sou um velho, 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 com uma arma! Tudo bem, vamos lá, gente! Olha o meu coração tá batendo! Tô muito cansado. É, o coração bate, né? É, tá escutando? Eu corri muito, acelerou os batimentos. Olha lá! Meu Deus, velho! Caraca, galera! Olha isso, cara! Os zumbis aqui, mano! Sim? Sim? Olha a quantidade de zumbis! Ah, sim, vamos fazer essa coisa! Vamos lá, então! Caraca, vocês f***s f***s! Meu Deus! Ali tem uma parte alta, cara! Eu vou lá! Ei! Você quer me? Bota-me! Vambora, vambora! Que isso, cara? Sumiu! Vambora, vambora, vambora! Caraca, não tô nem acreditando. Ali, aquelas escadas. Eu vou subir pra ver, galera. Bom, ali vai ser o fim desse vídeo. Conseguimos sobreviver. Eu quase morri. Teve uma hora. Tem que tomar cuidado aqui na hora de pular. Ai! Nossa, cara! Nossa, mano! Perdi vida! Vamos subir aqui. Bom, galera! Se vocês quiserem continuação desse vídeo... Muito importante que vocês deixem seu like. E é isso aí. A gente pode fazer outros vídeos de desastres. Esse aqui teve uma... Uma... Uma parte com... Um desastre natural. Com zumbi, que não é desastre natural. E é isso aí. Conseguimos sobreviver. Caraca, choveu... Choveu o terremoto, cara. Choveu o meteoro e tudo, velho. Olha a situação, velho. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Inscreve aí no canal aí. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Vamos até ali, ó. Só pra mostrar pra vocês. A situação... De Los Santos. Ai! Nossa, velho! Caraca, eu não sei como é que eu não morri ainda, mano. Olha lá. Fui! E aí... E aí...